Hoje eu estou aqui para jogar Bad Wars, eu sou do vermelho, eu tô ganhando muito, muitas coisas, né? E eu tenho que conseguir 10 esmeraldas, por quê? Se eu não me enxergar, por quê? Vou aproveitar mais um pouquinho aqui, né? O vermelho é meu amigo, meu amigo, né? Que esquisito! Bom, a gente pode comprar também um detector aqui, que é muito bom, um detector. Ele detecta o sistema de energia, o raio de destruição do detector é muito grande. Eu tenho que conseguir, tipo, se não se me anuncia o quanto que eu tenho que conseguir, Vai ser biquinho aqui. Muito bom, eu tenho que conseguir essa daqui. Eu tô com medo de vir alguém ali, que eu tô vendo, que tem várias pessoas. Eu tenho medo, gente, eu tenho medo, porque da última vez eu perdi, eu fiquei traumatizada. Pelo menos eu já tenho, né, coisas aqui, endereços importantes. Só preciso de 6 agora, né? Bom, pelo menos eu não preciso mais ficar pegando 7 ouros, né? Porque agora... Rei, rei... Tá bom, você chegou. Eu preciso pegar a armadura O6, qual foi? Cuba, a gente comprou ontem. Só porque a gente precisa mesmo de Cuba. A gente tem que proteger nessa caminha, esse é o sentido do bad wise. E, gente, vocês sabem, eu sou muito bom. Tipo, gente, eu sou muito bom em construir torre de vigia. Ó, como no começo do vídeo, vocês já viram? O que eu construí é... Eu já fui e peguei 24 coisas e construí essa torre. Olha, olha essa vigia, como ele vai ficar, gente. Sempre que vocês estiverem no bad wise, vocês me anuncia o ar no fone. Chato. E, não é bom. Sempre que vocês façam... Quando vocês começam o jogo, vocês, primeiramente, fazem uma torre e, depois, nessa torre, vocês sobem as escadas e fazem uma torre de vigia. Tudo de vigia. É uma torre que serve para o seu olhar. E aí, vocês estão... Pessoal, gente, o que eu estou falando? O que eu estou falando? Eu estou falando? Eu estou falando? 20, 20, 20, 20 reais. Aqui a gente tem 20, 20, 20. 30 que estão claramente e para a patinha. Ou, seja, a gente tem 20 vídeos aqui. 20 barre 20, 28, é dezenove. 50. Porque... Aí... Tipo, quando vocês fazem isso, tipo, é um pouquinho ruim mesmo, porque daí eles vão perceber o que vocês estão fazendo e eles vão começar na vida. Ó, ó, ó lá, ó o homem ali. O carinha morreu. Meu, obrigado, cara. Red, fica aí vendo. Fica aí, tipo, te vigiai. Eu vou embora, Red. Eu vou embora. Não, meu filho, eu quero passar. Não! Ah, não. Ah, não, agora eu perdi tudo o que eu tinha. Não, pera, agora eu vou comprar uma armadura de coisa que eu não faço. Ah, e quando eu tava assim no final? Nossa, que chato. Muito chato, sério. Não é legal. Gente, eu preciso de 10 esmeraldas pra quê? Pra eu conseguir invocar o nosso querido dragion. Ó, tô vendo que tem azul, azul, azul. Ó, azul. Ó, azul. Azul! Azul! Ai! Azul! Vem, Azul! Azul! Tá jogando coisa fora. Nossa, só isso é desmeralda. Eu... Tentando é... Tentando é te matar, né? Muitas esmeraldas. Tentando é te matar, né? O espertinho vai... Ele vai brincar, espertinho. Ele vai brincar, espertinho. Não vai não. Ô, tem que ter gente se protegendo aqui, ó. Ô, protege o forte, cara. Ah, não. Quando eles chegarem aqui, vai... Quando eles chegarem aqui, eu vou ficar muito, muito... 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 Como é que eu posso dizer? Muito... Muito errado, né? Que eles são dois, eu sou um. Como que eu vou dizer dois? Dois contra um, não dá sorte. Eu não tô pronto pra escuro aqui. Nosso, três esmeralda. Agora eu quero mais esmeralda. Eu tenho que conseguir mais esmeralda, gente. Vocês devem estar pensando... Ah, bota pra sua caminha, protege ela. Eu não quero proteger ela. Eu tô aqui porque eu tenho que, como meu dever... Você sabe o que eu tenho que fazer, gente? Como dever meu, eu tenho que fazer o quê? Porque eu tenho que proteger meus amigos e minha caminha. Mas se você vai proteger essa caminha, corre pra lá. Gente, não é questão de proteger a caminha. Olha isso. Tem um... Tem um dragão. E ele custa dez esmeraldas. Dez! E eu tô aqui pegando muito esmeralda. Por quê? Porque a esmeralda é importante, né? Pra gente conquistar... Nosso querido e lindo dragão. Porque quando a gente fica dragão... Ô... Fica mó opê. Fica mó opê. Tô vendo que amarelo e verde já se foram. Amarelo e verde se foram. Eu fico aqui andando, né? Procurando esmeralda e tal. Por quê? É importante a gente conseguir esmeralda. Ó, faço só mais uma esmeralda. Só mais uma esmeralda. Minha gente, preciso só de mais uma esmeralda, vai. Opa, dez. É agora, gente! Nossa, que opê, cara! Nossa, velho! Que opê, cara! Que massa! Não! Tá bom, agora fica assim, né? Ótimo! Ótimo! Muito obrigada, azul! Azul da... Não! Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, gente! Eu tava quase conquistando o meu sonho. Eu tava conquistando o meu sonho de ganhar o meu lindo dragão. Mas daí... Os azuis, né? Que vocês sabem que eles são muito... Muitos ruins, eles... Mataram o meu bichinho. Mas não, eu não vou se morrer. Eles vão ver. Eles vão se ver comigo. Eles vão se ver comigo, gente! Número de compra atingiu massa. Não, 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 não. Quer saber? Eu vou deixar ele destruir minha caminha mesmo. Então foi esse vídeo pra que vocês tenham gostado. E tchau!